O programa de personalidades, oferecimento Fé Comércio, Federação do Comércio do Estado de Alagoas. Cada minuto, seu portal de notícias em Alagoas. Vai construir ou reformar? Vem para Carajás. Tambaqui Praia Hotel, vem para o Tambaqui. Olá pessoal, estamos começando mais um programa Personalidades. Programa esse que traz para você os profissionais que fazem do seu talento e do seu trabalho uma referência em benefício do povo de Alagoas. E hoje, trazendo uma grande referência da política de Alagoas, uma pessoa de alto respeito, uma pessoa conceituada na nossa sociedade, na nossa política. Nosso amigo Júlio São Cabral, seja muito bem-vindo em nome de todos nós que fazemos aqui o programa Personalidades Júlio. E começando já o nosso bate-papo, perguntando, você se apresentando para aqueles que ainda não conhecem profundamente o Júlio São Cabral. Quem é Júlio São Cabral de Santana? Seja bem-vindo, meu amigo. Bom, primeiro eu agradecer o espaço, me sinto muito à vontade de estar frente a frente com uma amiga e sua equipe. Bom, Júlio São Cabral de Santana é filho do Sargento Jazon, um dos 12 filhos do Sargento Jazon e do Ana Ranete Alves de Cabral, aqui de Marechal de Odoro, Barra Nova. Minhas origens estão aqui em Alagoas e no estado de Sergipe. Mas eu, Neto, assim como um jovem de classe média, me criei no Trapiste da Barra, estudei no Colégio Estadual, na Escola Moreira e Silva e, por fim, concluí meu curso superior na Universidade Federal de Alagoas em Engenharia Civil. E aí, nesse estertício, como se diz a senhora, nesse período que você termina a universidade, você entra para uma área que foi muito importante, que é a área da militância, né? Por exemplo, a questão espartidária, estudantis naquela época. Fala um pouco pra gente dessa experiência, Júlio. É, realmente eu vivi, assim, eu diria assim, um período muito complexo. Era a época da ditadura, 1973, eu entrei no curso de engenharia, prestei vestibular e, já em 74, eu já estava no diretório acadêmico da área 1, como vice-presidente, inclusive, com um detalhe, nós fomos substituir os colegas que foram presos, entendeu? Foram presos, era um negócio complexo. Apesar de filho de um militar, né? Meu pai era sargento do Exército, mas meu pai nunca me proibiu, porque a educação que ele nos deu permitia que nós tivéssemos um entendimento e a conduta para momentos como esse. E, assim, fui conduzir na universidade o diretório. Também fui presidente da Federação Alagoano de Esportes Universitários, a FADU. Naquela época, eu também me dedicava ao esporte. E, por fim, essas experiências me levaram a entender... Foram tendências vocacionais. Eu sempre me coloquei como voluntário e nunca me contentei em não aceitar as missões e deixar de participar. Então, essa é a marca e por isso que eu aceitei os desafios desde estudante e na minha vida profissional. Eu formei, fui trabalhar no Amazonas. Depois, já fui convidado para Rondônia, dependendo da minha atuação no Amazonas. Tudo isso na década de 70, viu? Comecinho de 80. Ao retornar, então, eu me filiei ao sindicato de classe como engenheiro civil e, logo, logo, fui convidado a disputar e, assim, fiz a gestão do sindicato por dois mandatos. No caso, presidente do sindicato. Presidente do sindicato dos engenheiros. Engenheiros. Cheguei a ser tesoureiro da Federação Nacional e, assim, fui representar a federação em congressos internacionais. Tudo isso face da minha participação. Eu sempre me coloquei à disposição para ir para a linha de frente. E, assim, foi dessa forma também que eu aceitei como cristão. Você conhece um pouco dessa história. Nós participávamos do segmento de humanidade nova, que era o cristão do mundo da política. E qual era o eixo da discussão? Olha, você só transforma se aceitar o desafio. Neto, é muito fácil ficar criticando. Mas aceita o desafio e vai para a missão. E, dentro desse chamado, lógico, já com certa maturidade, foi aí que eu aceitei. Na época, eu me filiei ao Partido dos Trabalhadores. Isso há trinta e tantos anos atrás. E daí começou também a minha participação política, sem deixar de entender que eu nunca abandonei minha condição profissional. Antes de disputar qualquer eleição, eu sempre trabalhei, como eu disse, comecei no Amazonas, em Rondônia. Eu fui chefe da engenharia dos Correios, uma empresa, como você sabe, muito rigorosa. Em função do sindicato, eu me transferi para as telecomunicações, onde passei 14 anos. E, nesse interregno, eu fui superintendente de transporte, aqui da Prefeitura de Maceió. E, também, agora, isso já posterior, isso já teve mandatos intercalados, que a gente depois pode detalhar. Eu também presidi a empresa de engenharia do meu estado com muito orgulho. E fui diretor administrativo do Tribunal de Justiça. A convite do presidente, na época, Tutimé e Zairan. Tudo isso me dá, assim... Eu digo que sou um homem realizado profissionalmente. E nunca deixei a minha condição cidadã no mundo da política. Você tem uma coisa interessante, Júlio, até porque eu posso falar, amicíssimo do meu pai, vocês faziam parte do movimento dos folclores. Então, você carregava a presença de Deus em todas as ações. E, muitas vezes, muitas pessoas falam, não, porque a política é algo nojento. E você sempre vai na contramão, né, sendo uma pessoa da igreja, inserida dentro do contexto da política. Eu pergunto de que forma você pôde, nas suas passagens, nesses cargos que você, veredor, quebrar esse paradigma e manter o conceito da idoneidade, da retidão. É muito difícil, não é, Júlio? É, principalmente no mundo da política. Eu aceitei o desafio, como outros colegas de época, você sabe, o Aleon Marlin, o Fernando Barreiros, eu cito esse porque foram colegas também que estavam na linha de frente e aceitaram o desafio. E eu diria, assim, que ao ingressar, a receber, né, a procuração do povo para exercer um mandato, aí você começa a entender o desafio do cidadão e o desafio do cristão no mundo da política. porque tudo depende da sua decisão. Não adianta querer transferir para a sociedade nem para os outros, não. Você vai ter a oportunidade de realmente demonstrar se você realmente assumiu o compromisso dentro da ética, dentro dos princípios de respeito à vida, de respeito ao próximo e de respeito à coisa pública. E eu posso dizer que vivenciei bem. Foram quatro mandatos, foram oito anos como vereador na Câmara de Maceió e oito anos como deputado estadual. Júlio, se eu tenho, eu vou começar a bater um papo com você mais aprofundamente, mais aprofundado, porque você foi militante do PT por muitos anos, fazendo grandes trabalhos aqui na nossa capital, no nosso estado, sendo atuante, fiscalizador das coisas públicas. Mas, assim, a sua saída do PT, inclusive, logo quando eu voltei a ter esse tipo de programa, você foi o meu primeiro entrevistado, e num momento muito difícil, porque eu fui fazer um piloto, e aí dividindo a particularidade com vocês, eu era de uma outra emissora, e quando eu vim aqui para o Cada Minuto, eu tive esse prazer, de primeiro entrevistado ser Júlio de São Cabral, num momento muito difícil, onde o Júlio de São Cabral estava saindo do PT, e aí muitos disseram, não, está saindo porque o PT não tem mais o que dar, não sei o quê, e Júlio de São Cabral foi para o PTB, PDT. Fala um pouco para a gente essa experiência de ouvir o que você não merecia naquele momento, em detrimento, hoje, a resposta paulatinamente que você teve, por ter a paciência necessária, até como cristão, de voltar para os braços do PT novamente, num momento difícil, porque não pense que o Júlio de São Cabral voltou porque agora está fácil, não. Essa pergunta, ela requer dois aspectos. Primeiro, a sua saída do PT quando o Lula saiu do governo. Por quê? Não, não tem nada, não tem essa sintonia. Olha, eu deixei o PT num momento em que alguns fatores internos me levaram a fazer uma reflexão, e a minha decisão, eu não saí do PT para o PDT, eu me afastei do PT. A ida para o PDT foi consequência... Você não se trocou de partida? Não, não, não foi isso. Não foi isso. Eu não deixei o PT com mandato, eu estava sem mandato, eu estava trabalhando normalmente, prestando conta do meu trabalho, certo? Compareci, mas alguns fatores internos, e a própria pressão da família, naquele momento, quase que me pediram um tempo. E aí eu me afastei do PT. Você acha que dentro desse projeto do JHC, onde ele teve o apoio da sua pessoa, do vice, sendo o vice o Ronaldo Lessa, você acha que pelo trabalho que você já desenvolveu dentro do Estado, pelos cargos que você já ocupou, e até os mandatos que já exerceu, você acredita que poderia ser muito mais valorizado, mais reconhecido dentro dessa composição política que foi ofertada ao próprio JHC? Exatamente, Neto. Eu acho que dentro dessa visão, eu acho que foi nesse diapasão que eu acredito que não houve, por parte deles, o reconhecimento. E assim, eu me senti, de certa forma, subutilizado, do ponto de vista do que eu poderia contribuir. Eu gostaria muito de contribuir. Maceió, eu conheço. Até pela experiência de você. Eu sei exatamente o quanto eu poderia contribuir. Então, nego que isso me deixou um pouco frustrado nesse aspecto, mas faz parte. Até porque você também foi cogitada para assumir várias secretarias que sempre saía o seu nome sendo a pessoa certa, inclusive as próprias acima. Foi divulgado o nome de Júdson Cabral. E diante do quadro, quando se espera, não vê o nome, no caso do Júdson. Isso deve ter magoado você. É, assim, não deixa de ser um processo de frustração. Mas não assim, mas eu, como eu não dependo, veja bem, eu não fui, não fiquei condicionado a depender de cargos comissionados. Até como eu lhe disse, eu sou um profissional preparado para trabalhar. Eu já trabalhei em usina, inclusive. Eu sempre aceito, eu já trabalhei em empresas particulares, eu toquei obras aqui em Maceió, trabalhando para empresas privadas, de início, construções, à época. Trabalhei no Grupo João Lira, fui gerente de suprimento do Grupo João Lira. Quer dizer, eu tenho consciência do potencial da minha formação, do que eu posso contribuir. Eu gostaria realmente de ter contribuído muito mais, mas não foi o caso, não houve esse encaixe, isso é passado, certo? Não vou torcer, não, estou torcendo para que a gestão da nossa prefeitura dignifique, dê certo, e que a gente possa ter Maceió cada vez mais bonita, melhor, com vista também à justiça social, que é importante. Não pode viver também só de imagem, tem que ter clareza. Agora mesmo está se discutindo a atualização do plano diretor de Maceió. Eu fui para uma das audiências, inclusive hoje houve uma audiência na UNIT, eu até não consegui chegar lá a tempo, mas assim, eu fui contribuir, irei contribuir nesse debate, com a experiência adquirida, não só como vereador, mas como profissional, como superintendente de transporte. Eu conheço a minha cidade, o meu estado e quero sempre contribuir. Na realidade, Judson Cabral é um jogador que gosta de jogar, ficar no banco não é muito a praia dele não, não é isso, Judson? Você gosta de colaborar, de ver a sociedade sorrir, não é isso? É verdade. Então vamos sorrir juntos. Pessoal, a gente vai tomar o café do Tambaqui, porque chegou aqui o prefeito de Junquira, e a gente vai se juntar a ele, tomar um grande café. A gente volta já. O melhor da vida, você constrói, pra tudo que você faz, pode contar com a Carajás, tudo pra sua reforma e construção, tudo pra deixar perfeita a sua decoração, venha sonhar com a gente, aqui na Carajás, a gente descomplica e você pode muito mais, o melhor da vida, você constrói, pra tudo que você faz, pode contar com a Carajás, sempre os melhores preços e condições, qualidade, atendimento e super promoções, televendas, lojas, site ou app, tanto faz, conectados pra sua casa ficar demais, o melhor da vida, você constrói, pra tudo que você faz, Carajás, pode contar com a Carajás, pode contar com a Carajás, estamos de volta com o programa Personalidades, hoje tendo o prazer de receber o engenheiro Judson Cabral, nosso eterno deputado, Judson, no primeiro bloco falamos um pouco da sua vida, da sua ida pro PDT, da sua volta para o PT, e também das suas composições na engenharia, eu queria no nosso segundo bloco, falar um pouco do governo federal, no qual você também colaborou bastante, no governo Lula, tem saudade daquele governo? Olha, foi um governo que teve um foco social, você lembra os programas do governo, Minha Casa Minha Vida, programas de alcance, as universidades tiveram uma grande estrutura, quer dizer, os filhos, a classe mais pobre teve acesso às universidades, quer dizer, o governo Lula, ele teve, assim, um olhar muito importante, ah, teve próprio defeito? Teve, lógico, qualquer gestão pública, na hora que você passa um pente fina, desgasta, você vai ver que teve problemas, por exemplo, uma das expectativas, nós, todos nós, que fazemos o Partido dos Trabalhadores, e de toda o centro-esquerda, era, por exemplo, o marco regulatório das comunicações, que é um problema sério, uma democracia, você tem que ter a divisão, você não pode ter um único meio de comunicação, principalmente os meios abertos, com 60% das concessões, das audiências, não pode, então, faltou isso, faltou um pouco essa regulação, foi uma das coisas. Outra questão maior, é que se esperava também do governo Lula, no campo da política, uma triagem maior, mas isso é um problema muito sério, porque você elege o presidente, na República, na nossa democracia, mas, a base, parlamentar, é quem autoriza, então, se essa base, você não tiver, uma composição, muitas vezes, essa composição, então, Lula também enfrentou, esse problema, houve uma série de questões, outras que foi, veio à tona, mas, assim, o saldo do governo, foi positivo, já com a Dilma, eu acho que nós tivemos, grandes dificuldades, até na época, nós, do partido, sentíamos a falta de relacionamento, a Dilma, grande gestora, para o ministério, mas, para um país, continental como o nosso, é preciso ter uma visão, faltou habilidade, ter uma visão maior, de habilidade de diálogo, o diálogo é, exatamente, o que move, o sucesso da relação, verdade, concordo, e aí, eu pergunto também, Júlio, aproveitando esse ensejo, eu acho que, esse bate-papo, tem que ser, muito aberto, ninguém vai enganar nada, vamos falar, tocar nos assuntos, realmente, que fere o PT, que, e seu papel aqui, é exatamente, olhar para o povo de Alagoas, dizer, isso aqui foi isso, foi aquilo, e uma das coisas, que mais mancha, o partido dos trabalhadores, é a questão da corrupção, isso aí é normal, isso é natural, e o Lula, pagou um preço muito grande, depois foi descoberto, que foi tudo uma farsa, eu pergunto a você, quem vai pagar esse preço, de colocar o Lula, dois anos na cadeia, e depois, foi reconhecido, que ele não teve culpa, e de repente, a militância do PT, entra num grande buraco, enfim, um prejuízo muito grande, para o partido, isso é verdade, ou isso não é verdade, eu queria que você passasse, para a gente, uma radiografia, até porque, quer queira, quer não, tem do outro lado, o governo Bolsonaro, navegando, também, zero corrupção, é como você mesmo, a gente conversando, no intervalo, essa polarização, entre Lula, e Bolsonaro, no tocante, de quem roubou, e quem é um bonzinho, só que é bonzinho, mas as políticas públicas, não entram no país, enfim, passa para a gente, a opinião de Júdson Cabral, não o fato de você estar dentro do PT, obviamente, mas de que forma você enxerga, como cristão, esse momento que nós estamos vivendo? Olha, eu, eu, me preocupa muito, me preocupa, me incomoda, primeiro, porque, a base, muitas vezes, dos dados, informações, ela não é uma base real, é uma base, hoje, nós estamos vivendo, a era das comunicações, né, a comunicação em tempo real, e você, às vezes, não tem tempo, ou então, não tem a expertise, de checar, se aquilo é verdade, então, você que trabalha com comunicação, na hora que a notícia se espalha, isso é terrível, né, então, o PT, ele pagou esse preço, principalmente o Lula, né, porque uma coisa é você dizer, olha, essa, essa, essa folha de papel aqui, entendeu, é, custava tanto, mas houve um delídeo, outra coisa é dizer, olha, aquela sala repleta de folhas, foi comprada de forma, então, assim, houve, se houve alguns delídeos, em todo, quem faz gestão pública, está sujeito a ter alguns erros, mas daí você virar uma, assassina, te tornar você um bandido, certo, criar, como você viu, ficou provado, então, isso realmente, e isso precisa ter muito cuidado, eu fui vítima disso, eu não, a conseguir, me antecipar, de repente, o meu nome está, o nome, o meu nome ligado, a assessores meu, numa relação do escândalo da, eu fui ao Ministério Público, fui à Assembleia, pedi declarações, fui lá ao Ministério, para a base de dados, eu cheguei na caixa, a caixa disse, não, estou correto, o senhor me dá, dou, aí o Ministério Público, mandou buscar a petição e tirou, quer dizer, eu, e quem paga o preço, do que fizeram com você, manchar o seu nome, eu levei a sorte, que a coisa não veio a uma divulgação, embora eu tive jornal aqui, em uma época que botou assim, deputado Júlio Cabral, quem mais recebe verba de gabinete, em manchetes, como, eu sou quase que o único aqui que devolvo, eu prestava conta, teve medo de eu devolver 17 mil reais, a verba de gabinete da Assembleia, compro na Câmara também, aí quando eu vou ver, o jornal pegou no site, a verba que todos recebiam, e o valor que eu devolvia, somou, e me jogou, repara, é uma irresponsabilidade, então, eu, quando foram justificados, depois de quem tinha votado, o deputado Júlio São Cabral, realmente, nos provou, que ali existia, houve um desencontro, então, essa é uma questão, que a gente está atento, então, sem fazer juízo de valor aqui, de Bolsonaro, e de Lula, mas o homem público, quando ele aceita o desafio da gestão, ou do mandato, ou qualquer cidadão, ele está exposto, e ele tem que entender, que ele tem que prestar conta, e que ele tem que ter uma conduta ética, entendeu, então, é isso que nós esperamos, o momento é grave, por quê? Porque as pessoas estão tornando isso, uma disputa, polarizada, do ódio, levando isso para o campo do ódio, da acusação, nós podemos discordar, mas nós temos uma história, aí de repente, não, porque eu concordo com fulano, você não concorda, você passa, não, não é assim, eu vivo do diálogo, entendeu, e eu aprendi uma coisa na vida, que é ouvir, e não fazer juízo de valor precipitável. Interessante, que isso que o Júlio só acaba de conversar com a gente, é importante, porque está atingindo as famílias, irmãos que não se falam mais, parentes que saem do grupo, e não quer mais saber, eu acredito que esse comportamento, Júlio, o Brasil vive um dos piores momentos da vida dele, você acredita nisso? Acredito, acredito, acredito que eu vivo isso em família também, vivo isso em amigos, colegas de turma, colegas que eu tenho uma história, de repente o cara, porque é Bolsonaro, ou porque apoia o atual governo, e eu não apoio, aí já me vê como, não, aí eu tenho conversado, mas eu tenho procurado conversar, mas quando a coisa descampa, não para o diálogo, mais pouco do ódio, aí eu paro, dou um tempo, porque senão você vai terminar daqui a pouco, achando que nós estamos em uma guerra fratricida, e que não tem vencedor, esse país precisa tanto, numa gestão pública equilibrada, tanto problema social, tanta exclusão, e é por isso que eu aceitei mais uma vez, o desafio, de vir, contribuir com o projeto, e estão me relacionando com o pré-candidato, e eu aceitei o desafio, porque eu, com a experiência adquirida, eu quero contribuir mais uma vez, como já contribuí bastante, nos mandatos anteriores. De que forma você enxerga, Judson, a militância política dentro, dentro do judiciário? Olha, eu tive uma experiência muito interessante, no judiciário, local, ou de conviver, em todos os locais, as pessoas, tem as pessoas que, se avolam de, externar mais, o seu pensamento político, inclusive, às vezes, tentando impor, as suas ideias. Então, essa militância no judiciário, ela é muito complexa, e perigosa para a sociedade. Na verdade. Porque quando você aceita o desafio, por exemplo, ser um militar, certo? Você vai usar a farda, você vai ali, trabalhar com uma autoridade, e você já tem consciência, que aquela função, ela tem, um nicho específico, um eixo específico de atuação. Não dá para você misturar, para poder você ter o respeito, daquela, certo? Quando você aceita, principalmente, no juízo, ou seja, no campo judiciário, aí sim, você vai, tomar decisões, que podem afetar a vida da lei. Então, é preciso, ter muita cautela, e o judiciário, não pode se envolver. Nós estamos tendo problemas, em cima, até os tribunais menores. Eu lamento, mas isso precisa ser corrigido, mas precisa ser corrigido, não agredindo, e querendo fazer intervenção militar. Não concordo. Eu acho que tem que ser, a democracia tem que se impor. Estamos praticamente encerrando aqui, esse grande bate-papo, com essa pessoa, que eu acho extraordinária, já fizemos parte do movimento dos folcolários, movimento cristão, muito bom, era a gente, você já era praticamente um folcolarino, Imagino. Mas, rapidamente, eu queria, como é que vem o PT, para 2022 em Alagoas, Paulão agora, aliado de um grande deputado federal, Sérgio Toledo, isso pode ser uma força muito boa para o Paulão, não pode? É, essa estruturação em federação, ela dá uma nova conotação, PT, PCdoB e PV. E, nós estamos dialogando, o Paulão está dialogando, está buscando, eu acho que aí, a democracia cresce ainda mais, porque é preciso, realmente, a gente somar, não dividir. para o governo, estão com o Paulo Dantes, foi a decisão do partido, apoiar, continuar o apoio ao PMDB, o candidato do PMDB, e a decisão do partido, quando você está num partido, você tem que ter a ética, e tem que entender, o eixo, para que a gente possa avançar. e o nosso amigo Judson, a última pergunta, tanta coisa boa para conversar com você, para o deputado estadual, está animado, o seu retorno à casa de Tavares Bastos? Eu fui muito bem recebido, de volta ao Partido dos Trabalhadores, tenho recebido, desde já, muito apoio, e, espero contribuir, mais uma vez, né, seja o que o bom Deus quiser, porque eu sou cristão, e, continuo participando dos movimentos cristãos, mas, a vida política, nós temos que exercê-la, principalmente quem tem vocação, porque a gente só transforma, se aceitar o desafio. É verdade, eu digo sempre que o cristão, se faz na diversidade, ser cristão no bom, é muito bom, né? É, criticar é muito fácil, aceitar o desafio, aí está a história. É verdade, Judson, eu quero em nome de todos nós, que fazemos aqui o nosso programa, agradecer a sua vinda, aqui, para bater um papo, com o povo de Alagoas, diga a todos que fazem o PT, meu amigo Marcelo, meu amigo Paulão, deputado federal, que esse programa está à disposição de vocês, e quero sim, que sempre que você puder, mandar uma mensagem, uma informação que seja importante para a nossa sociedade, sente nessa cadeira, olhe para aquela câmara, e fala com o teu povo. Com certeza, eu quero aqui, primeiro agradecer a Neto, a você, a equipe do Cada Minuto, toda a equipe técnica, por esse momento importante, porque o Judson Cabral, pai, avô, engenheiro, cidadão, vem mais uma vez, para contribuir, da minha, contribuindo dentro, das minhas limitações, mas dentro da experiência adquirida, e com certeza, Neto, nós estamos dispostos, realmente, a fazer com que avance Alagoas, avance o país, e que possamos deixar o ódio de lado, vamos contribuir, e estar aqui com você, e com sua equipe, já foi uma grande vitória. Coisa boa, rapidinho, como é que está o nosso CREA? Olha, como conselheiro, e coordenador da Comissão do Meio Ambiente, o CREA está fazendo um bom trabalho, atento aí, ao exercício, à fiscalização do exercício profissional, e quero parabenizar também, a gestão do CREA. É isso aí, pessoal, lembrando que o nosso programa, tem o apoio cultural, nessa casa fantástica, Hotel Tambaqui, se você vai receber algum parente, algum amigo, traz aqui, junta a tua família, com a família Tambaqui, se você vai construir, ou reformar, faz igual o Júlio de São Cabral, engenheiro de primeira linha também, vai na Carajás, a Carajás transforma, o seu sonho, em realidade, o melhor lugar, para que você possa fazer, a melhor construção da sua vida. Se você ainda não segue, as redes sociais do nosso programa, arroba, programa de personalidades, como também, o maior portal de comunicação do Estado, arroba a cada minuto, ou então, vem com seu amigo, Neto Alto, arroba Neto Alto, fazer parte desse novo conceito, de comunicação. Na direção cinematográfica, Casa de Reis Filme, na direção técnica, meu amigo, Marcial Rufino, e Alice Vasconcelos, estamos encerrando, mais um programa, personalidades no dia de hoje, na certeza, claro, de reencontrá-los, no próximo domingo, se Deus quiser. Um grande abraço, pessoal, tchau, valeu! Programa de personalidades, oferecimento, Fé Comércio, Federação do Comércio do Estado de Alagoas, cada minuto, seu portal de notícias, em Alagoas. Vai construir ou reformar? Vem para Carajás, Tambaqui Praia Hotel, vem para o Tambaqui. para o Tambaqui, vai construir o Brasil. Vai construir ou para o Brasil. Para as pessoas, o Brasil é marcado, vai construir ou para o Brasil.